E aí gente, tudo bom? Vídeo de hoje é pra falar sobre a minha nova coloração Eu mudei a tinta de novo Dessa vez eu voltei pra Colestom Que eu já usava antes na minha saga ruiva Eu vou até fazer um vídeo sobre essa saga De todas as tintas que eu já usei Voltei com a tinta Colestom Quem pintou meu cabelo foi a Suede Ela trabalha no mesmo espaço que a Cris, minha esteticista Lá é uma clínica e também um salão Então eu vou deixar aqui todos os contatos Caso você seja de BH ou região E é isso Vou deixar o antes também Como que foi esse procedimento A cor dele Eu sempre gostei da Colestom Eu acho que é uma tinta muito boa E é isso, eu espero que vocês gostem Se inscrevam no canal se ainda não é inscrito Deixem um like Compartilhem com seus amigos Um beijo E até o próximo vídeo Deixem um... Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal Se inscreva no canal